Esse health de robão tá lançando a nova moda Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fumar maconha, usar não lança Mas novinha ela quer gigar Mas novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base Hoje tu fica inchada Caralho! Caralho! Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada Tu vai Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada Tu vai O DJ do baile igual ele não tem O DJ do baile igual ele não tem Vem menina sapequinha praticar o vai e vem Vem menina sapequinha praticar o vai e vem Vem neném Vem fazer o vai e vem Vem fazer o vai e vem Vem neném Vem fazer o vai e vem Vem fazer o vai e vem Caralho Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada Vem menina sapequinha praticar o vai e vem Vem meninas na pequinha pra quitar o pai e vem Vem meninas na pequinha pra quitar o pai e vem Vem neném, vem neném, vem fazer o pai e vem Esse é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Legenda por Sônia Ruberti Canal Funk Sou eu porra, ao trem, em bica